Do nosso deputado Daniel Coelho, ele tem muita chance porque eu tenho visitado várias comunidades e tenho falado o nome de Daniel Coelho e o nome dele é muito aceito, certo? O candidato que tem o menor índice de rejeição chama-se Daniel Coelho. Então tem tudo pra gente conseguir uma boa campanha. É importante que cada um candidato do PSDB faça a sua campanha bonita, forte. Agora, leve o nome do nosso prefeito, nosso primeiro prefeito Daniel Coelho, certo? O candidato aí vem cá, tem um trabalho muito forte dentro da comunidade de Fundão, Chão de Estrela, Campinho do Barreto, Água Fria, Alto Miramar, Alto Pereirinha, Santo Amaro, Macaxeira. Eu também sou representante dos policiais e bombeiros militares do estado de Pernambuco. Estou sempre reivindicando melhorias de condições de trabalho, certo? É importante que cada um dos candidatos venha colocar a sua história pra que todo mundo conheça melhor. Eu agradeço a sua oportunidade, não vou tomar muito tempo não, porque tem muitos candidatos com os amigos aqui do PSDB. E eu chamo cada um também pra fazer uso da fala desse ambiente democrático que o PSDB é. E mais uma vez, está de parabéns o presidente do PSDB, o deputado federal Sérgio Guerra, por ter lançado o nosso deputado estadual, Daniel Coelho. É muito bonito que está aparecendo. Muitos partidos aí estão se vendendo, certo? Comigalhas e o PSDB não. Lançou o candidato próprio. O PSDB está de parabéns. E o nosso prefeito, 45, deputado Daniel Coelho. Muito obrigado a todos vocês.